Está iniciado o grande clássico entre o time Casaquistão e o Pé de Ferro aqui no campo mini estádio Nivaldo Assunção em Pontes e Lacerda. A família Casaquistão em parceria com o projeto Benfeitoras Família Feliz iniciaram este projeto em alusão ao dia das crianças. Inclusive vários brinquedos e presentes foram arrecadados aqui neste evento em alusão ao dia das crianças que será comemorado neste próximo dia 12 de outubro. Inclusive nós conversamos com o Vinícius que destacou a importância deste projeto à volta do futebol e desta vez fazendo a alegria da criançada. A expectativa é das melhores possíveis, a gente graças a Deus conseguiu arrancar muitos brinquedos para trazer alegria para muitas crianças, muitas famílias que necessitam realmente no nosso município. E a gente está muito feliz e agora é a hora da festa, agora é a hora de curtir o futebol, a hora da disputa ali, vamos ver quem que vence. Está certo então, e a parceria com o projeto Benfeitoras Família Feliz da Bianca Amaral? Mais uma vez a gente fica muito satisfeito com o projeto das meninas. Eu e o Rodrigo, ano passado nós fizemos uma live beneficente para arrecadação de alimentos e a gente conheceu o projeto no seu âmago. Então a gente foi entregar as cestas, foi conhecer as famílias que elas atendem e por isso que a gente propôs para o Cazaquistão, é reeditar essa parceria porque a gente sabe que elas fazem um trabalho excelente e a gente já conheceu o trabalho delas e a gente fica muito feliz por estar ajudando o projeto e estar fazendo essa parceria mais uma vez. Vinícius, e agora com a diminuição dos casos de Covid, diminuição também dos leitos de UTI de pessoas internadas, aquela pessoa amante do futebol agora a expectativa é que retorne. Isso de fato ajuda muito para quem gosta do esporte aqui no nosso município. Com certeza, né? O futebol aqui, tanto no município quanto os outros esportes também, eu pratico jiu-jitsu com o Dedé, então a gente vai voltando aos poucos ali, as crianças que participam de projetos também vão podendo regressar aos projetos sociais que a gente tem na cidade e quem gosta de futebol vai voltando com a graça de Deus, né, que a gente tem que agradecer muito de estar passando esse período tão difícil que a gente passou. Nós agradecemos o Cazaquistão primeiramente, né, por ter convidado a gente para arrecadar esse, fazer esse jogo beneficiente, para arrecadar brinquedo para as crianças e agradecer a Deus, né, pela oportunidade de nós estar aqui e estar acabando essa pandemia aí e se Deus quiser tudo vai dar certo no ano que vem, voltar aos campeonatos e vai fazer o melhor nosso, do pé de fé. Pelos presentes ali e os brinquedos, as pessoas realmente compareceram e ajudaram bastante, os brinquedos foram arrecadados. É, isso é que vale, né, o que vale é ajudar o próximo e fazer a alegria de várias crianças, né, que infelizmente não tem condição, né, e o pouco a gente pode fazer, a gente agradece a Deus. E hoje, Jorge, é um jogo beneficente, mas como que fica a questão da rivalidade? Está em jogo? Não, hoje aqui é só confraternização mesmo e ajudar as crianças, só isso, nada mais, não importa o resultado, o que vale é ajudar.